O homem que você verá agora está prestes a fazer uma coisa inusitada. Isso porque esse homem tenta obrigar o entregador de aplicativo a subir para fazer a entrega. Mas afinal, o entregador é realmente obrigado a subir para fazer a entrega? Todo mundo já deve ter passado por um momento de que precisa pedir algo para comer e nada melhor que os entregadores de aplicativo para fazer esse trabalho cansativo, que exige responsabilidade e agilidade. Existem casos que tudo ocorre bem, mas existem outros... Isso porque é uma pergunta que sempre a maioria tem dúvida. Isso porque esse homem pediu um lanche e após o entregador não querer subir para finalizar a entrega, o homem ficou bastante furioso e meio que até quis partir para cima do entregador. Mas o homem só não contava que o entregador tinha um celular e estava registrando toda a cena. Veja como tudo aconteceu. Eu não sou brabo não, senhor. Você é brabo da onde, meu parceiro? Eu não sou brabo não. Você é brabo da onde, meu parceiro? Eu só não posso subir. Eu não vou ficar de milícia, meu parceiro. Se eu deixei de ser desarmado, te dou uma coronhada. Eu fui... Dá essa... Você lanche logo nessa berna. Pode ir ao... Me dá para o lanche. Qual é o código? Está filmando por causa de quem, parceiro? Estou filmando por causa de quem, parceiro? Estou filmando por causa de quem? Estou filmando por causa de quem? Por que você não sobe lá? Está online. Por que você não sobe? Está online. Já vai estar em direto. É 7086. Está online aqui. 7086. Vou confirmar aqui. Está online. Olha aí, mais um aí, o condomínio aí. Por que você não quer subir? Porque nós só ganha até aqui. Por que você não quer subir? Nós só ganha até a portaria. Por que você não faz seu trabalho? Eu estou fazendo seu trabalho. Todos os motoboys. Todo mundo que entrega, entrega lá em cima. Por que lá lá? Olha o rapaz lá dentro, lá entregando. Está obrigado a subir? Por que está lá entregando? Olha lá. Por que você não quer subir? Por que você não quer subir? Você está bêbado? Chega aí. Você está bêbado? Chega aí. Você está bêbado? Meu nome é Robes, quer ver? Meu nome é Robes. Nós é obrigado a subir? Não. Nós só... Você acha que o entregador é obrigado a subir e efetuar a entrega? Ou quem fez o pedido tem que ir buscar até a portaria? E aí? Essa... Está bêbado? Tá bêbado? E aí? Tchau.